Hoje o pé que eu sou Quem sabe de mim é meu que eu não Mas lembre-se do rádio que hoje toca E o dia inteiro que acaba saindo essa luta Eu gosto dos meninos desse sol E porque com eles canta a voz do povo E eu que já fui uma brasa Se assoplar em nosso assomor e meu amor Eu sou o mesmo cara que só se rompeu Eu sou o mesmo cara que vou gravar em cd Todo caro, pai, do funk, do boteiro E vou ganhar meu próprio cachete Inteligente, por que você não fala com a gente? Sensacional, você tem uma fã que eu não há Interessante, por que enxerga tudo gigante Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei aí Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Eu sou o mesmo cara que só se demonstrating E o dia vou cantar viver Música Vem cá, não quero confusão Vamos lá pra fora, longe do portão Cuidado, olha o meu irmão Ele tá ligado, aqui não dá não Vem cá, o caso não vale pra ficar Vamos pra outro lugar, onde a gente passa a citar Valeu que me dá no fundo, já vai ser muito bom Sem hora pra não acabar Debaixo do meio, tomo seu braço E uma dor suave, muito mais quente Que seu braço Quero, quero viver Sozinha, sem a sua companhia E você, aqui daquela mulher E aquela mulher Sozinha, sem a sua companhia E você, aqui daquela mulher 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 Da América do Sul Eu amo uma meditana Ela é bacana e linda pra chuchu Quando eu tô na porta Ela está na melhor, ela me dá tudo Toma a porta, a porta, a porta é cara feia E você, aqui da empresa Tudo está legal Tá legal Com a luta, o tempo Mata de novo, ela é genial Gosta deino A potência, mais de caretice, ela tem de novo. Gosto de entrar, não me fale dela, é de quem cresce. Festival, espero que vocês se divirtam daí, tanto quanto a gente daqui, ok? A casa é de vocês. 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 E você me parece mais potente Sua casa foi pintada recentemente Eu vou pra você Pronto pra você Tô tanto de gritar Seu nome sem parar Primeiro fim de luz Não era tão feliz Fiquei um samba, canção Atrabalhando e fiz Me deixa tentar Tem que ir Tô luto pra fazer Tô luto pra você E tá consumado Tá consumado Tá consumado Tá consumado Viu uma chansão do amor Fiz um lado e só vai Fiz uma canção de perder Pra impressionar Pra todo mundo Pra todo mundo ouvir Pra quem quiser chorar Pra quem quiser sorrir A rádio sente a mar A rádio sente a mar A luz vai sem cair A rádio sente a mar Tchau. 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 Muito obrigado. Tchau. Tchau. Música 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 Música